Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta para gravar a resenha dessa fraldinha da turma da Mônica Baby Shortinho. Pessoal, essa fralda aqui, eu não vou nem enganar vocês, mas acho que é uma das fraldas mais desastrosas, assim, mais terríveis em alguns aspectos que eu já utilizei na Isabela, tá? Ela aqui não vazou, tá? Na minha experiência aqui ela não vazou. Eu conversei bastante com a Andressa sobre o desempenho dessa fralda e graças a Deus, pelo menos aqui ela não vazou, tá? Não tenho grandes queixas, mas não no uso, mas em outros quesitos, outros testes. Eu nem estou tão feliz de fazer a resenha, tá? Relutei muito. Uma coisa que ela me lembra, né, que pra mim ela é basicamente a mesma fralda, da Pompom Shortinho, a versão nova. Eu não tenho mais a embalagem dessa fralda porque eu acabei doando, tá? E eu vou mostrar pra vocês os pontos parecidos com essa mesma fralda, tá? E é aquilo que eu falei. Foi tão decepcionante usar essa fralda que eu não tive vontade de fazer resenha. Mas aí hoje eu vou dar uma satisfação pra vocês fazendo a resenha da turma da Mônica Shortinho. Isso por quê? Porque as duas fraldas são fabricadas pela mesma empresa, que é a Untex. Aqui, ó. Esse aqui é o pacotinho da Pompom Shortinho Antiga e aqui fala Untex. E a turma da Mônica e aqui tá escrito também Untex, tá? Então as duas são do mesmo fabricante e assim, eu não consigo entender como que eles lançam um produto, né? Uma outra linha de produtos, sendo que é idêntico à outra que eles já têm e que tem N reclamações sobre ela. Então, vou virar a câmera agora, vou mostrar a fralda, fazer a resenha e depois a gente vem com os testes, tá? Temos aqui a embalagem da fraldinha, um pacote lindo, né? Que chama muita atenção pelas cores, né? Amarelo. Meu Deus, amarelo pra mim é vida, né? Amarelo me atrai bastante. E vamos lá. Aqui ela fala, ó. Novo shortinho. Turma da Mônica Baby Shortinho. Fala, até 12 horas de proteção, cintura elástica 360, por ser uma fralda shortinho, mais conforto e mais liberdade e camada macia. Aqui mostra o desenho de um algodão, né? A gente vê a nenenzinha aqui sentada e como eu falei no vídeo das primeiras impressões, a gente já vê aqui de cara que é uma fralda bastante cavada, tá? Só que de ver assim eu não imaginei que fosse tão cavada na prática. Aqui fala que é fácil de vestir e de tirar, que é um produto oficial da Turma da Mônica, tá? Esses desenhos aqui da Mônica foram criados especialmente pra essa fralda. Essa versãozinha aqui, né? Da Turma da Mônica. Pacotinho XG, que vai de 12 a 17, com 12 fraldas. E aí eu venho já com um ponchortinho antigona, né? A versão anterior ainda é o mesmo tamanho, tá? Essa aqui ainda é aquela versão maravilhosa, que é respirável. Eu não tenho unidade dela aqui pra mostrar pra vocês, porque ela não é o foco. Aqui na lateral, temos as mesmas informações, bem colorida. O peso. Aqui do outro lado, mesma coisa. Aqui em cima também. Vamos ver aqui, ó. Temos uma tabela de pesos indicativos. Tá bom? Vou deixar aqui. Então ela vai do M ao XXG. Não tem na versão, no tamanho P. E aqui ele indica utilizar o lencinho deles, tá? A toalha umedecida, que eu já utilizei. Tem resenha no canal. Se alguém tiver curiosidade, eu vou deixar na descrição do vídeo a resenha desse lencinho, tá? Aqui em cima também, ó. Mesmas coisas. Aqui tem o site da empresa. Instagram. Facebook. Aqui nós vamos ter as características que o fabricante promete. Então ele fala fácil de vestir e de tirar. Troca rápida, fácil de vestir e fácil de tirar. Dermatologicamente testada. Barreiras anti-vazamentos. Proteção contra vazamentos durante o dia e a noite. Gente, essas barreiras aqui. Não sei se vocês já viram o meu short que eu soltei ontem, antes de ontem esses dias. Mas eu vou deixar no vídeo aqui também, tá? Até 12 horas de absorção. Até 12 horas para a proteção do seu bebê. Cintura elástica. Cintura elástica, mais conforto, mais liberdade. Mesma informação. Estampas divertidas da turminha. Então ele, as estampinhas aqui. E aqui tem várias cores, que pelo que eu percebo, eu acho que cada tamanho de fralda deve ser uma cor. E ele traz um detalhe aqui, ó. Elásticos coloridos na parte traseira da fralda. Ou seja, ele indica, né, que a parte de trás você vai ter o elástico colorido. Aqui é o modo de usar. Modo de descartar. Fabricante, aqui como eu falei pra vocês. Active, indústria de cosméticos, tá? É a on-tex, tá bom? No caso, se você for ligar no saque, você fala. Liga lá na on-tex. Então vamos mostrar a fralda comparando com a versão da pompom. Aqui é a fralda. Como ela vem no pacote. Então ela vem assim, ó. Na hora que você tira, ela tá dobrada assim. Tá? Bem torta. Aqui, gente, eu não sei se você... Aqui, ó. Vocês vão conseguir ver. Que na parte do elástico aqui, antes de comentar. Ela vai ter esses cortes aqui no ela... Na... Na espécie de algodão, né? Tá vendo aqui? Eu não sei porque é isso aqui. Tô só mostrando esse detalhe. E aí eu queria mostrar pra vocês que é exatamente o mesmo detalhe que vai ter na pompom. Tá? Exatamente o mesmo. Tá bom? Então, pelo menos aqui na pompom, né? Eles tiveram a decência de colocar o jacaré de frente. Com o nome pompom. E aqui o jacaré de costas, né? Com o tamanho indicativo da fralda G. Também não tem fita de descarte. Então vamos aqui, ó. Vou iniciar aqui pelo elástico na cintura. Que eu percebo... Eu sinto ele rígido, sabe? Bem rígido. Mesmo assim... É uma das fraldas mais rígidas que eu já peguei. Juntando com essa da pompom. Essa da pompom, eu ainda percebo uma leve maciez aqui no toque. Em relação à da Mônica, tá? Da Mônica, isso aqui dela é bem grosseiro, assim. Bem rígido, bem duro. Então ela é uma fralda bem rígida. Quando a gente estica aqui, ó. A gente já vê que ela não tem nada protegendo atrás, tá? Então ela acaba ficando bem cavada. Aí aqui tá o tal elástico que indica a parte traseira da fralda. Todas elas vieram nessa corzinha azul. E a da pompom não vai ter elástico atrás, né? Esse elástico colorido. Mas tem o indicativo G e o jacaré de costas, né? E dela é só isso aqui, tá? Sobre a estampa, gente, ó. Aí o que é que eu vejo aqui, ó. Que é a frente, né? Na frente não tem uma regra, tá? De estampa. Então, ó. Essa frente aqui é assim. Essa Mônica com um rádio. Na frente, ó. Ouvindo música. Uma Moniquinha descolada. Aqui tem a Milena. É a personagenzinha deles. Milena. E aqui a gente vai ter a Magali. Então a gente... Nessa fralda aqui, nessa unidade, a gente tem os lados em pezinhos direitinho, ó. Só que o nome da fralda tá de cabeça pra baixo, né? Mas pelo menos os personagens estão em pé. Sei lá, eles têm uma posição estranha, né? Aqui tá em pé, aqui tá de cabeça pra baixo. Será que eles colocaram de um jeito que não é pra ter regra, né? Ó, porque aqui já é a frente de outra fralda. E a Magali já tá de cabeça pra baixo. O nome também. E aqui na parte de trás, ó. Com o elástico colorido que a Mônica vai tá pra cima. E aqui, ó. Tem o Cebolinha também, tá? Não em todas as estampas que o Cebolinha aparece. Até me admirei quando eu tirei uma e tinha ele. Então, tem uma do Cebolinha também. Achei a estampa bonita, né? Algo que não me chama muita atenção. Uma estampa unissex, né? Verde. Tranquilo, tá? Isso não me chama atenção. Então, eu vou nessa aqui, que já tá mais mexida. Olha aqui a parte de trás da fralda. É bem reta também. O elástico é bem... O elástico não. Aqui, ó. A parte do gel, tá? É só o gel mesmo. Não vai ter nada aqui preenchendo aqui pra cobrir o bumbum do bebê. É reto. Uma tanga de sumô. Olha isso aqui. Jesus. E bem aqui, né? Eu já puxei sem querer. A aba vem aqui pra fora. Então, vamos abrir. Chega de mostrar a fralda por fora. Ó. Barreira interna. É até alta, né, gente? Ó. Barreira interna. Mas não adianta ter barreira alta se ela não segura. O xixi. Tá? O algodão dela também é bem alto. Vai até atrás. Repetindo aqui pra vocês. Eu não tive problema de vazamento com essa fralda, tá? Graças a Deus. Foi por um milagre do Senhor. Mas eu não tive. Tá? Eu achei ela uma fraldinha grossa. Deixa eu pegar outra aqui pra gente comparar. Uma pente que eu tenho disponível aqui é a Just Total. Tamanho XG também. E aí, comparando aqui, a gente vê que ela é bem mais grossinha. Que a Pampers, ela chega a ser um pouco mais larga, ó. Tá vendo? Ela é mais larga que a Pampers. E comparando aqui, né, ó. É essa partezinha de trás aqui que eu falo, ó. Que ela não tem. A Pampers também é cavada, tá? Não vou defender. Mas ela tem essa partezinha aqui. Comparando com a frente, que cobre um pouquinho mais o bumbum do bebê. E essa não tem, ó. Um dedinho só. Muito pouco, tá? Vamos ver aqui a altura. Eu acho que de altura é quase a mesma coisa. Que a Pampers, tá vendo? Que ela tá enrugada aqui, né? E a Mônica nem tanto, ó. De altura não tem o queixa não, tá, gente? Ela ainda mesmo assim fica maior. De altura não tem o reclamação. De elástico, Pampers milhões de vezes mais macia. Né, aqui não. Ó, o elástico na Isabela não ficou apertado. Não marcou, não machucou nada. Mas aí, é aquela questão. A Isabela tá com 12 quilos, que é o peso mínimo da fralda. Essa fralda não vai nem a pau a 17 quilos. Não vai nem a 14 quilos, tá? Eu acredito que ela não vai, tá? Porque esse elástico aqui é muito rígido. Eu acho que ele vai machucar a criança. Aí, aqui o elástico da perna, ó. Por fora, né? É isso, pessoal. Mostrando a fralda, é isso. Aí, na Pompom aqui, XG, ó. Mesma coisa, tá? Então, quem comprou o Pompom, o shortinho, essa daqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, eu vou mostrar agora os vídeos de desempenho, os testes que eu utilizei com ela aqui em casa. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Então, ela fica bem alta na cintura, mas o elástico dela é muito duro. Pera aí, filha. Fica quietinha. Muito. Aqui, ela tá bem certinha no talo. E uma coisa que eu vejo, que é o mesmo defeito da outra, ó. Essa aba aqui, externa, é frouxa. Deixei a fraldinha duas horas, pra Isabela tomar banho. Deu duas horas mesmo certinho. Aí, aqui a frente, ó. A gente vê que ela entrou aqui. E nas costas, no corpo tem outra visão. Mas eu acho que não quebrou gel. Vou abrir. Ó, deu uma quebradinha no gel aqui, mas não deu tempo de espencar, né? O toque molhado. Passou umidade, sim, pra minha mão. Vou pegar um papel higiênico pra gente ver. Papelzinho aqui, vamos ver como é que tá. Transferência de umidade, de duas horas. Pro papel, não passa. Mas na minha mão, eu senti molhado. Senti na minha pele. Agora secou, né? Mas eu sinto a umidade. Fraldinha da turma da Mônica, o primeiro teste. Eu não lembro quantas horas, tá? Eu vou deixar aí na tela. É... Ó, desceu, tá vendo? Desceu bem, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá marcando a perna. Ó. Deixa eu ver. Ó, nada demais. Marcando normal. Então, o ajuste pra ela tá bom, apesar do elástico ser rígido. Tá? Tem surpresa aqui. E aí, é isso que eu observo isso aqui, ó. O elástico bem solto. Né? Mas tá aqui, bem cheinha. E tem surpresa. Aqui tá a fraldinha. Que eu acabei de tirar. Tá até um pouquinho cheinha, né? Tem surpresa. Então, não vou abrir. Já tirei a surpresa e joguei no vaso. Mas não vou abrir. Vou só mostrar aqui pra vocês. Ó, o xixi veio até aqui, assim. Né? E ela tem algodão até aqui em cima. Então, é bom pra uso noturno, né? Criança que dorme de barriguinha pra cima, bem, acho que não vai ter problema de vazamento. A fralda não vazou. E eu não sei se o gel quebrou. Mas depois eu olho. Aí eu falo se quebrou ou não. Olha como fica. Muito feio, gente. Então, pessoal. É o seguinte. A gente vai aos testes agora. E uma coisa que eu queria deixar... Comentar com vocês. Eu fiz vários testes na fralda. Ao longo do uso da Isabela, eu pegava uma fralda de xixi. Outro. Colocava lá o líquido, tudo. Pra ver se ela respirava. Porque quando eu fiz o teste, mostrei pra Andressa, a minha fralda respirou. E aí eu peguei e fui mostrar pra ela. Ela já tinha soltado a resenha dela. Eu ainda não assisti a resenha dela. E eu mostrei. Amiga, transpirou, né? Até feliz, em parte. E ela falou. A minha não transpirou. A da Lana não transpirou. E... De uma a outra menina, parece que transpirou. E aí? Aí eu falei. Nossa, e agora, né? Aí ela falou. Ah, eu vou fazer um teste na minha. E aí, quando ela fez o teste na dela. Gente, a fralda dela... É porque ela não mostrou nos vídeos. Mas a fralda dela vazou pela barreira. Molhou a cama dela. Foi uma coisa. Assim, um caos. E eu fiquei chocada. Falei. Como que vaza assim, né? Daí... Quando eu fui... E até então, não tinha vazado fralda. Não vazou nenhuma fralda comigo. Quando eu fui fazer o outro teste de manhã. Eu fiz o mesmo teste que ela fez. Assim, joguei bastante água. Igual eu faço aqui com vocês. Joguei bastante água na fralda. Falei. Meu, se essa fralda vazar pela barreira. A gente vai descobrir ela agora. E aí, foi quando eu mostrei pra vocês. No short. Vou pôr ele aqui, ó. Mostrando ele aqui pra vocês. Foi quando eu mostrei a barreira. A fralda vazando pela barreira. Então, eu vou fazer... Eu vou... Vou fazer o teste agora. A água tá aqui, ó. Tá bem quente, ó. Vocês conseguem ver? Por quê, gente? Se a água tiver a temperatura do xixi humano. Não vai dar pra perceber que a fralda transpira. Tem que ser uma temperatura um pouco mais elevada. Pra ela poder ter esse efeito. Se a fralda não for respirável. Ela não vai suar o copo de jeito nenhum. Independente da temperatura. E se ela for respirável, né? Ela vai, sim, fazer o processo. E vai expelir o calor pela fralda. Tá bom? Então, eu vou virar a câmera de novo. E a gente vai voltar pros testes. E vocês prestem bem atenção. Vamos ver se essa fralda vai vazar pela barreira. Eu vou deixar essa luz ligada, tá? Eu tô... Minha ring light queimou. Então, eu vou deixar aqui. Pra gente poder ver se vai realmente vazar. Meu corante é verde. Pra gente ver se realmente vai vazar a fralda ou não, tá? Então, vamos abrir aqui. Ela é dura, ó. Pra abrir... Tô fazendo força. E ela rasga mesmo assim, errado, tá? Quando eu vou rasgar. Às vezes, ela rasga errado, sim. Aqui. Ah, gente. Ela não tem fita de descarte, né? Como vocês viram aqui, ó. Não tem a fita. Depois eu vou mostrar como que eu fiz pra descartar essa fralda. Então, eu vou pegar aqui. Parte da frente aqui. Da fralda. E vou pôr ela assim. Deixa eu pôr o papel assim. Pronto. Vou pôr assim. Igual eu fiz no... No vídeo caseiro. Vou baixar aqui. E vou pôr assim. E vamos pro teste. Vamos ver se ela vai vazar aqui pela barreira. Não sei se vai dar. Pera aí. Vamos pôr devagar. A gente vai ajeitando depois. Então, aqui tem 250 ml. Ah, pingou ali do lado. Mas fui eu. Tem 250 ml de líquido. O bebê... Às vezes... Eu falo, né? Ah, o bebê não faz xixi nessa velocidade. Nem nessa quantidade. Gente, às vezes faz, viu? Às vezes faz, sim. E é por isso que a fralda tá vazando. Mas eu não vou conseguir fazer ela vazar, não. Porque eu não vou estourar a capacidade dela aqui. Então, aqui, ó. Ó. Eu vou jogar isso aqui de uma vez. Pra ver como vai ser. Ó, ela não chegou a vazar. Porque 250 não foi tanto. Tá? No teste. Mas vocês viram lá. Concentrei ela mais no lugar mesmo. Acabei, né? Concentrando. Então, vamos aqui. Vou virar o copo. A fralda. E vamos pôr o copo. Ai, tô toda atrapalhada nesse vídeo. Parece a minha primeira resenha da vida. Então, vamos pôr aqui. E se ela for respirável, gente. Ela vai respirar. Independente... De... Do líquido ser muito quente ou não. Então, vocês estão vendo aí. O copo tá... Transparente. Do mesmo jeito. Porque quando ele começa a suar, ele já começa a embaçar. A gente não vê mais o desenho da fralda. Embaixo. Então, ele tá do mesmo jeito o copo. Bem transparente. E nada de suar. Pelo menos não vazou. Então, eu vou deixando aqui. Sem cortar. Porque eu não gosto de cortar os vídeos de teste. Então, aqui está. Então, tá aqui o copo, ó. Não transpirou nem um pouco. A boca do copo fica quente. Tá? Não transpirou nem um pouquinho. Então, não é uma fralda transpirável. Também não promete no pacote, né? E aí, vamos fazer o teste, ó. De transferência de umidade. Tá? Aqui, ó. A gente vê que já tem uns pontos verdes. Ela transferiu um pouco de umidade pra cá. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos apertar, como eu sempre faço. Ó. Pelo menos, né? Concentrei bem. Não passou. No geral, não tive... Ó. Passou um pouco aqui, ó. Por aqui, né? Ó. Mas, no geral, eu não tive queixas de transferência de umidade dela, não, tá? Pelo menos no que eu usei com a Isabela, não tive. Então, tá aqui a fraldinha. Vamos fazer um teste aqui de estresse. Ver se ela vai vazar assim. Eu vi esse teste em outro vídeo. Ó. Ai, tá muito quente. Não vazou assim também. Mas, também, não tá extrapolada a capacidade, né? Tem bastante algodão aqui, ainda, pra ela se espalhar. Tá? Antes de eu virar a câmera, eu queria mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu percebi que ela fica bem inchada. Mesmo com pouco uso da Isabela. Eu percebi que ela fica bem inchada, sim. Tá? Mas, nada que atrapalhe. O gel dela quebra bastante. Despenca bem. Aqui, ele tá todo quebrado, já. A gente sente que ele tá todo mole. Tá? E eu queria mostrar aqui pra vocês um macete que eu inventei aqui. Porque eu fiquei, meu Deus, como que eu vou descartar essa fralda? Porque ela não tem fita de descarte. A gente enrola ela aqui. Ai, deixa eu tirar esse papel. A gente enrola ela aqui. E aí, o elástico dela é tão rígido que a gente não consegue fechar. Tá vendo? Que não dá pra fechar, ó. E aí, o que foi que eu fiz? Eu achei aqui, ó. Esse pedacinho aqui, que dá pra soltar todos os descartes dela. Eu fiz isso. Então, eu puxei esse finzinho aqui. Tá, ó. Puxei. E enrolei aqui. E aí, com essa pontinha aqui, ó. Se a fralda não tiver muito cheira, às vezes eu vou conseguir. Aí, eu consigo amarrar. Mas, ó. É uma mixaria de ponta pra amarrar. Meu Deus, que sacrifício. Isso aqui, gente. Ó, acho que eu não vou conseguir. Aqui a fralda tá cheia. Não, não vou conseguir. Aí. Consegui com muito custo. Mas, precisa ser bem persistente. Tá? E aí, só assim pra descartar. Gente, perdoe a iluminação. Mas, a minha ring light quebrou. Vai ter que ser assim. É... Então, o que que eu tenho pra falar dessa fralda? Não vale a pena, né? Não vale a pena. Porque... É uma fralda extremamente cara. Tá? Paguei R$18,90 nesse pacotinho aqui com 12 unidades, né? Sai um preço, assim, relativamente barato. R$18,90. Mas, são 12 unidades. Se a gente dividir o valor pela tira, vai dar R$1,57. Esse valor a gente paga numa Pampers Premium. Numa Pampers Ajuste Total. Então, não vale a pena. Tá? Porque... Ela vaza pela perna. O elástico dela é extremamente rígido. Ela não é uma fralda respirável. E ela... Ela é muito cavada. O design dela é péssimo. Eu não pus pra Isabela dormir. Porque eu não tive coragem. Tá? Pela questão de que... Eu não sei se ia entrar no bumbum dela também, né? E, assim... Eu não quis arriscar ter uma... Um vazamento na madrugada. Depois daquele teste lá que eu fiz. Que ela vazou através da barreira. Tá bom? Então, eu não quis testar. Eu tenho que respeitar a minha filha, né? Ela é um indivíduo. E eu não tenho coragem de fazer esses tipos de testes. Sabendo que a fralda realmente pode vazar. Sabe? Eu não tenho coragem de pôr. E ela passar uma noite molhada. Ou molhar a minha cama. Eu acho que não vale a pena. Sabe? Não vale. Então, se de dia... Né? Eu já vi com outras meninas. Eu não vi o vídeo da Andressa. Mas eu vi com outras meninas que essa fralda vazou bastante. E vi os relatos da Andressa também, né? Que a gente conversa. Que ela vazou bastante. Então, eu vi que não vale a pena pôr pra dormir, tá? Pus os diurnos em todos os horários do dia. De manhãzinha. No meio da manhã. De tarde. No meio da tarde. À noite. Antes de dormir. Tá? E... Foi essa conclusão que eu cheguei. Essa fraldinha aqui. Turma da Mônica. Baby shortinho. Tá reprovada. Reprovada também. Mais uma aí. Que é um tiro no pé. Da Untex. A Untex, mais uma vez. Decepciona. Né? Ou não. Porque... Na verdade. Eu nem esperava muito dessa fralda. E... E ela foi... Ela... Conseguiu superar as minhas expectativas de forma negativa. Tá? Que eu já não tinha muita expectativa. E... Caiu mais ainda. Tá? Então, gente. Valeu a experiência, né? Vocês gostam que a gente traga a resenha. Tá? É... A forma dela é pequena. Mas coube na Isabela. Mas porque a Isabela tá no limite de peso. Tá? E uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês. É que... Quando vocês fizerem comentários. Tanto no meu vídeo. Quanto no vídeo das colegas. Das outras mães youtubers, gente. Não façam comentários depreciativos. Dizendo que um vídeo é melhor que o outro. Principalmente comentando o nome da youtuber. Sabe? Porque nós somos todas amigas. A gente conversa entre si. Sabe? E... A gente quer trazer sempre o melhor pra vocês. Tá? Então, não façam esse tipo de comentário. Isso magoa. Nós somos humanos. Pessoas de verdade. Somos mães. Precisamos estar com a estrutura psicológica boa. Pra gente poder trazer os vídeos. Então... Se você não for trazer um comentário que vá agregar. Que vá acrescentar. Que vá melhorar. Né? De forma realmente positiva. Não traz, gente. Não traz o comentário. Né? Ou se você for comentar. Não precisa citar o canal da pessoa. Sabe? Assim. Porque a gente lê os comentários umas das outras. Tá bom, gente? A gente se assiste. Tá? A gente se assiste. Então, espero que vocês tenham gostado da resenha. Tá? Então... Gente. Eu não recomendo vocês comprarem essa fralda. Não recomendo. De jeito nenhum. Vocês vão gastar dinheiro. Quem quiser matar as lombriga. Mata. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra vocês comprarem a fralda. E fixado aqui no primeiro comentário. Tá? Mas assim. Eu não recomendo, gente. Não vale a pena. E ó. Fica bem esperto aqui com o peso. Tá? Se o seu bebê tá com 16, 15 quilos. Eu não recomendo. Eu acho que não vai caber. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.